Salve Maria! Hoje, no Santo do Dia, convido você a conhecer a história dos santos Francisco e Jacinta Marto, celebrados no dia 20 de fevereiro. Francisco e Jacinta Marto, dois irmãos portugueses, nascidos no início do século XX, tornaram-se figuras famosas e proeminentes na Igreja Católica. Juntamente com a prima Lúcia, foram testemunhas das aparições de Nossa Senhora de Fátima em 1917. Essas aparições ocorreram na Cova da Iria e marcaram o início de uma jornada espiritual extraordinária para os irmãos Marto. Francisco nasceu em 1908 e Jacinta em 1910, em Aljustreo, Portugal. A partir de 1916, eles começaram a experienciar aparições angélicas que os prepararam para o encontro com Nossa Senhora. Em 1917, a Virgem Maria apareceu a eles seis vezes, transmitindo mensagens de oração, penitência e a revelação de segredos. Francisco, conhecido por sua devoção e contemplação, buscava aprofundar sua conexão com Deus, enquanto Jacinta, com sua sensibilidade e amor ao próximo, dedicava-se à oração pelos pecadores. Ambos os irmãos enfrentaram intensos sofrimentos físicos durante a pandemia de gripe espanhola em 1918. Francisco e Jacinta ofereceram suas dores em união com os ensinamentos da Virgem Maria abraçando o sofrimento como um caminho para a conversão. Francisco faleceu em 1919, enquanto Jacinta, que vivia um pouco mais, partiu para a eternidade em 1920. Seus corpos repousam agora na Basílica de Fátima. O Papa Francisco canonizou Francisco e Jacinta Marto no ano de 2017, reconhecendo suas vidas como exemplos de santidade para os fiéis. Seu legado espiritual é marcado pela simplicidade, pela pureza e pela entrega total a Deus. Os irmãos Marto são um farol de esperança, inspirando muitos a abraçar a fé com a mesma intensidade e devoção que eles demonstraram em suas vidas curtas, mas profundamente significativas. São Francisco e Santa Jacinta Marto, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que destes a Francisco e Jacinta Marto, a graça de vos amar, sob a inspiração de Nossa Senhora de Fátima, concedei-nos a graça de seguir o seu exemplo de humildade, pureza de coração e total confiança em vós. Que possamos, assim como eles, buscar a santidade nas coisas diárias da vida, cumprindo a vossa vontade com alegria e devoção. Por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, pedimos que nos concedais as graças necessárias para vivermos uma vida conforme o vosso divino querer. Assim seja. Amém. Que por intercessão de São Francisco e Jacinta Marto, o Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.